A CPI do Ministério Público ouviu mais um auditor do Tribunal de Contas do Estado que apurou supostas irregularidades na negociação de cartas de crédito pagas a promotores e procuradores de justiça. Segundo o depoimento, há inconsistência em documentos que geram indícios de fraude. O auditor do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Solon Vasconcelos, é a segunda testemunha a ser ouvida pela CPI do Ministério Público. Há duas semanas, quem foi ouvida foi a colega dele, Francis Leme Fortes. Juntos, eles assinaram um relatório de auditoria acerca da emissão das cartas de crédito a promotores e procuradores de justiça. A dupla analisou documentos entre os anos de 2004 e 2009 e apontou inconsistências nas fichas funcionais. É preocupante, ele inclusive deu mais subsídios, foi além da oitiva anterior, foi mais específico e realmente já era preocupante. E agora continua porque ele constatou escritos a lápis, fora da ordem cronológica, portaria sem numeração. Isso tudo a gente está levantando pela nossa equipe e confirmada hoje pelo auditor. Em 2014, mesmo com o relatório apontando fragilidade da documentação, o pleno do TCE julgou improcedente a denúncia quanto à ilegalidade das cartas de crédito. Para aprofundar as investigações, a CPI vai convocar agora servidores da área de recursos humanos do MP. Hoje a gente aprovou o requerimento para fazer a convocação dos responsáveis pelos recursos humanos, para que a gente possa constatar como era feito por eles esse levantamento, por que existiu essas inconsistências e por que isso, num devido momento, não foi corrigido. As denúncias de supostas irregularidades na negociação das cartas de crédito foram apresentadas pelo ex-secretário da Fazenda, Eder Moraes, quando ouvido pela CPI da Copa, em novembro do ano passado. A título de indenização de férias não usufruídas, foram pagos cerca de 10 milhões de reais a 45 membros do Ministério Público. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Aguardada nesses arquivos. Música